Quero te ver Aqui Sentada Me olhando Quero contar Uma coisa Vivo pensando em ti A nossa vida Se encaminha aos poucos A saudade Sufoca cada vez mais A sala da avó Continua cheia Mas tu caberia lá Tu caberia lá É muito bom te ter aqui conosco no Viva Bem. E hoje o nosso tema é sobre música na terceira idade. Aprender a tocar um instrumento musical pode trazer muitos benefícios. Pesquisadores da Universidade de Zurique, na Suíça, concluíram que a prática musical ajuda a combater a ansiedade, a depressão e o Alzheimer. Além disso, melhora a capacidade cognitiva, a memória e o processamento da linguagem. Para falar sobre este assunto, eu recebo o psicólogo e diretor de teatro, Arine Zibias, e também continua conosco a cantora e compositora, Clarissa Mombelli. Mas antes, nós vamos conhecer a história de vida de dois personagens que encontraram na música uma razão de viver. Música é arte, é poesia. Faz bem à alma e ao coração. Aprender a tocar um instrumento musical melhora a autoestima e promove a socialização na terceira idade. A gente tem a oportunidade de atender um universo muito grande de alunos, né? E realmente assim, ó, trabalhar com a terceira idade é um trabalho, é bastante gratificante. A gente tem muitas oportunidades, a gente pode ver os benefícios, né? De eles estarem sempre trabalhando a memória. A realização de ver um aluno que entrou na escola sem conhecimentos musicais, quando vê, está tocando na orquestra, daqui a pouco está se apresentando no sarau. Esse desafio de vencer a timidez também é um ponto que, quando conquistado, ele melhora muito mais a autoestima e dá muito mais confiança para a pessoa continuar tocando, né? Porque realmente assim, a diferença entre um aluno, uma criança que vem aprender é que a criança não tem medo de se expor, né? A criança vai, erra e está disposta. O adulto, ele já vem com uma série de medos e vem com uma postura mais engessada. Mas o próprio ambiente musical faz com que esse aluno, ele vá, aos poucos, percebendo esse cotidiano musical, ele vencendo os desafios. A leitura de partitura é uma coisa maravilhosa, porque faz com que, de repente, a pessoa se veja lendo e expressando uma nova linguagem. Quer dizer que ela pode aprender inglês, francês, mas ela está lendo uma partitura, conseguindo tocar através daquela partitura, exercendo essa nova linguagem. Isso é um desafio muito bonito e é encarado pelos adultos e terceira idade com uma disposição muito maior, a gente vê. Egídio, de 63 anos, conta sobre sua trajetória de vida e a relação com a música. Eu nasci no interior de Garibaldi, sou descendente de italianos, campesino, onde meus pais eram pobres, eram agricultores, com poucas terras. E eu sempre gostei de ouvir tocar e sempre quis aprender a tocar música, um instrumento. O meu primo tocava violão. Na época se comemorava Santos Reis, que iam de casa em casa tocar. De manhã tocavam o violão e cantavam, né? E eu sempre admirei muito isso. Vim para a cidade, vim para o Monte Negro, estudei, me dediquei aos estudos, me formei na Unicinos em Direito. Depois eu vim a Porto Alegre. Comecei a minha vida trabalhando numa instituição bancária. E me dediquei bastante aos estudos, ao trabalho. Sempre tive pouco tempo para me dedicar aos prazeres da vida, que é a música. Até que então decidi aprender a tocar um instrumento e comecei pelo violino. Escolhi a estação musical, onde eu obtive bons resultados. E meu objetivo é uma realização pessoal. Outro Natural de triunfo, aos 83 anos, Maria de Lourdes conta sobre sua paixão pelo piano. Desde cedo eu tive uma inclinação muito grande pelo piano. Mas era uma coisa tão inacessível porque eu morava no interior, então não tinha como realizar aquele desejo. Até porque meus pais eram pobres e não podiam financiar um estudo dessa natureza. Mas o primeiro instrumento que eu tive, ganhei do meu tio, porque eu tive o primeiro lugar na escola, foi o violão. E aí eu aprendi esse violão, eu toquei muitos anos e cantava junto. Eu tocava o violão e cantava. Depois, quando fiquei mais mocinha, fui cantando em casamentos, passou tudo isso aí. E eu cheguei a Porto Alegre, retornei a Porto Alegre depois de muito tempo, que eu ainda estava no interior, morava em Alegrete, com meu marido, e voltei a Porto Alegre. Então, eu pude realizar esse sonho, porque aí eu encontrei a Estação Musical. Eu digo, agora que eu vou tocar o piano, eu vou realizar o meu sonho, que era tocar piano. Desde criança, desde cinco, seis, sete anos, quando eu tocava violão, eu já tinha vontade de tocar piano. Aí eu comecei a estudar, mas foi assim, muito lindo, eu estudo há bastante tempo, mas eu tinha assim, muito receio, sempre tive muita timidez, nunca pude me apresentar muito em público, essas coisas todas, mas eu gostei muito de tocar. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu realizei o meu grande sonho, que era tocar piano. Me parecia até uma mentira que eu estava tocando piano. Aquilo era para mim um sonho que a Estássia tinha realizado. depois, porque aquilo me dava uma alegria muito grande de viver, e depois porque, se vamos olhar os benefícios, a nossa cabeça tem que funcionar. A gente tem que decorar aquelas peças, tem que decorar aquelas notinhas todas, tem que visualizar tudo aquilo no cérebro. Então, isso aí é uma coisa muito importante para que a cabeça da gente fique sempre ativa. Isso é muito importante na velhice. Eu digo assim, por experiência própria, que a música é um grande incentivo para que uma velhice seja mais feliz, uma velhice mais desenvolvida. Linda a história da Maria de Lourdes e do Egídio, né? Muito... Vocês estão vendo que não precisa pensar muito na idade, né? Essa conexão que eles nos trouxeram de emoção muito boa, mas vocês sabem que vocês também tem uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. E também pode nos encontrar lá no facebook.com.br. Para o programa Viva Bem, a gente adora atender vocês, hein? Pois é. Então, Clarissa, eu quero te dizer o seguinte, foi muito bom começar esse programa ouvindo música. Agora, ouvi esses dois aí tocando para a gente, né? Com a idade que eles têm, ele 63, ela 83 anos, né? E realizando o sonho. Música é para qualquer idade? É uma pergunta que muita gente já respondeu e já sabe, mas que continuam fazendo. Desde criança, tu gostava de música? Então, sem dúvida, né? Música, ela, para qualquer idade, ela vai funcionar sempre como uma forma de terapia e tudo mais. Na minha vida, a música está desde a infância, com certeza. Tipo, aquela coisa de assistir propaganda de TV e tentar reproduzir no pianinho. Sabe? Essas coisas que os pais vão identificando que a criança tem a tendência musical e tudo mais. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, funciona para qualquer idade. E é muito importante para a terceira idade para desenvolver toda essa questão também de raciocínio, né? A questão da leitura também é importante, mas eu acho que a música, ela também tem o mesmo tipo de papel. Claro. Doutora Irines, também a questão da autoestima. Que se a gente foca muito na terceira idade, a aquisição de uma maior autoestima, o trabalho com a autoestima. E a música traz isso, traz uma gratificação tão grande, né? É. A arte, em geral, faz com que a pessoa resgate muito daquela capacidade criadora que ela tem e ela consegue, através da arte, um meio de expressar. E essa expressão, muitas vezes, abre horizontes. Tu viste, eu também assisti o vídeo que a senhora ali dizia, parece mentira que eu estava tocando. Então, ela também foi atrás do sonho dela, através do desejo. E isso é super importante para a terceira idade, é ir atrás dos seus sonhos, ir atrás dos seus desejos. Claro. E aqui, me chamou muito a atenção esse livro que o Irines trouxe aqui para nós, que são Alucinações Musicais, Relatos sobre a Música e o Cérebro. Esse livro já diz tudo para nós, o cérebro está em movimento? Exatamente. Nós temos, assim como a gente tem o instinto da linguagem, nós temos também o instinto musical. É claro que neste livro, o Oliver Sacks aí, ele faz uma série de relatos sobre funcionamentos cerebrais que foram alterados a partir de um determinado evento. Vou dar como exemplo, por exemplo, uma pessoa que estava falando ao telefone público e quando desliga o telefone, cai um raio e ele é atingido pelo raio, apesar de ele já não estar mais com o telefone junto ao ouvido, estava a uns 30 centímetros de distância, ele já estava desligando a ligação. Então, esse paciente, por exemplo, ele passou um tempo, ele teve alguns efeitos, assim, que foram de semanas ainda daquela questão terceira atingido pelo raio e logo depois ele desenvolve uma fixação musical. Então, ele, apesar de nunca ter... A partir desse evento? A partir de nunca ter estudado música antes, ele passa a se interessar por piano, depois ele passa a tocar piano, ele aprende sozinho, ele termina dando até concertos, esse é um relato verídico, e ele, tanto que quando ele conta a história dele, muitas pessoas na plateia dizem, ah, por que não cai um raio em mim também? Bendito raio que me fez acionar esse lado musical. Ou seja, existe dentro do nosso cérebro conexões que são estimuladas através da música e tanto que a gente tem, tu deve saber muito bem, a gente não precisa só ouvir música, nós temos música dentro de nós, não é? Nós temos... Nós temos uma música interna. É, temos uma música interna e às vezes tem músicas que entram, tipo desses jingles, assim, às vezes de propaganda e tal, que ficam dentro de nós também. Ou seja, nós temos condições de ter dentro de nós uma capacidade de ouvir música que nós ouvimos como temos de criata. O Beethoven, né? O Beethoven ficou surdo. Exatamente. E mesmo depois de surdo, como ele tinha muita música dentro da cabeça dele, ele conseguiu ainda compor surdo. Por quê? Porque lá o córtex dele, né? Trabalhava de tal forma, estava ativado, que talvez até a surdez tenha até acelerado essa capacidade criativa dele, porque como ele não ouvia sons internos, aqueles sons internos dele foram aparecendo e ele conseguiu compor. Porque ele trabalhava com sons internos, né? Clarissa, realmente, quanto mais tu toca, mais tu gosta da música, né? A gente vê no teu rosto. Com certeza. E tu é compositora também. É, e isso que ele está falando é muito interessante, assim, porque a música para mim é terapia. Acima de tudo, eu acho que a composição, a parte de escrever e manifestar opinião associada com a musicalidade e tudo mais. E com certeza também é uma associação de tudo que eu já ouvi durante a minha vida. Essa música interna, com certeza, ela é uma junção de experiências que eu já tive, de sons e tudo mais. Quando a Clarice fala, assim, na composição, já tem pesquisas que mostram que a memorização verbal através da música, até que para quem tem Alzheimer, funciona, né? É, existe já pesquisa na Universidade de Boston, fizeram pesquisa com pacientes com Alzheimer e, claro, sempre um grupo de controle que não tem Alzheimer. Então, eles pegaram 40 músicas com pacientes de Alzheimer e 20 eles ensinaram para eles com a música e a letra, não é? E 20 só com a letra. E esses pacientes de Alzheimer tinham muito mais facilidade de memorizar as que tinham música junto do que só as de letra. Claro que isso não, essa pesquisa não trouxe, assim, benefícios em termos dele memorizar outros fatos. Sim, mas é uma comprovação. Com a música, a memorização da letra é mais fácil. Ou seja, nós temos um funcionamento cerebral, tanto que existe até uma, se existe uma lesão numa parte do nosso cérebro, nós temos uma característica que se chama amusia, que é a característica que a pessoa que está com aquela parte lesada, ela depois não produz mais música, não consegue mais produzir música, que se chama amusia. Mas existe, então, esse funcionamento cerebral que faz com que nós possamos, digamos assim, a partir desse instinto musical que nós temos, assim como temos o instinto da linguagem, acionar todo o córtex e funcionar, digamos, positivamente a esses estímulos. Pois é, quando as pessoas veem e têm contato com pessoas mais velhas, dizem assim, ah, isso já não é mais para ti, isso era lá do teu tempo. A gente está vendo o quanto tem valor o lá do teu tempo, não só na música, né? Quando ela diz para nós, a Maria, como é o nome dela, a Maria de Lourdes, quando ela diz para nós, né, citaste bem isso, de que parecia mentira que eu estava tocando, mas era o sonho da infância de que eu queria tocar piano. Ela tocava violão, mas ela queria o piano. E mesmo nessa faixa etária, ela conseguiu e toca maravilhosamente bem, né? Sim, eu acredito que a arte, nem diz determinados escritores aí, que a arte, a vida sozinha não basta, tem que ter a arte porque a vida sozinha não basta. Isso, isso, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart disse isso, exatamente. Ele disse, a arte existe porque a vida só não basta. Não basta. Então, eu acho que quando a pessoa está numa idade mais avançada, que ela já cumpriu uma série de tarefas que ela se propõe pela rotina de vida dela, ela se dá esse espaço através da arte e ela tem uma nova motivação, porque ela tem novos desafios e isso tudo é importante, né? A pessoa sempre se colocar novos desafios a vencer. Mas eu quero perguntar pra Clarice, a música que tu abriste fala lá na casa da avó, todas aquelas pessoas na casa da avó. Fala um pouquinho pra nós dessa, uma lembrança tua. Na verdade, essa música, ela foi feita através de um, no Facebook eu li um texto de uma menina que na verdade ela estava falando sobre a irmã dela e a saudade que ela sentia da irmã e através disso, Júlia Gato, o nome dela, e através disso eu elaborei essa canção. E o mais impressionante é que, embora a música não fale exatamente da casa da minha avó, ela acaba falando sobre a casa de cada avó, de cada pessoa. É impressionante assim o quanto essa música, essa palavra, a casa da avó, remete, né? Pra lembranças. Todo mundo tem no seu imaginário, mesmo quem não teve a sua avó perto, que muitos de nós não tiveram uma avó perto, mas tem lembrança de outras vozes que a gente viu, a voz dos amigos, né? Voz de outros parentes, né? Eu tenho a sorte de ter tido uma avó que era muito musical também. Olha, então tu é beneficiada. É, ela tocava gaita. E aonde ela estiver, ela estava tendo palco pra ti, hein? Pode ter a certeza. Na verdade, eu sabia ela tocar uma música a vida inteira, mas ela se divertia com aquilo, sabe? Então eu vejo quanto a música pra ela era importante. Ela também tinha o sonho de infância de tocar piano e daí, como ela não sabia, ela fazia com que todos os netos fizessem aula de piano. Ela tinha o sonho que um dos netos realizasse por ela esse sonho de tocar piano. Daí eu acabei parando no violão, mas eu tenho um primo que toca muito bem piano também. Claro. Mas a Clarissa fala nessa alegria, que quando ela cantava a mesma canção, mas ela tinha uma alegria. Arines, eu quero pegar aqui essa visão, assim, dessa alegria que o idoso precisa na sua vida e dessa forma de expressão, que a forma de expressão musical pode trazer segurança pra outras formas de expressão também. A alegria é fundamental porque é o instinto de vida, né? Porque, segundo Freud, já nascemos com o instinto de vida e o instinto de morte. O instinto de morte, ele vai trabalhando sozinho, né? Porque a gente nasceu e tá pronto pra morrer, né? A gente só vai caminhando até morrer depois que nasce. Então o instinto de morte nos acompanha sempre. E o instinto de vida é o que faz com que a gente sobreviva, exatamente, né? Que a gente não se entregue. Então eu acho que, principalmente, quando a gente chega na adultez madura, quando a gente chega na terceira idade, como chamam, aí então a gente tá muito mais próximo da nossa finitude. Então, muito mais nós temos que trabalhar o nosso instinto de vida, procurar coisas prazerosas, não pra anular o fato de que a realidade diz que um dia nós vamos morrer, mas sim que nós possamos viver a nossa vida mais plenamente, viver com mais satisfação, com mais prazer, que é o que importa. Claro, com certeza, e cada um faz a sua. Tá aqui na nossa mão a descoberta disso. Não adianta que ninguém pode dar de presente. E até acho muito bom, porque se dessem de presente era um tipo de autoritarismo, né? Estão me dando o que acham bom pra eles. Não, cada um sabe o que é bom pra si, né? Clarissa, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa tua alegria. Tu é uma menina ainda, mas vai lá aos 100 anos, tua geração vai aos 100 e fácil, fácil, né? Só se cuidar um pouquinho e cantar muito. Cheio de botox. Cheio de botox, se preciso for, né? Mas fala um pouquinho dessa satisfação de compositora. Como é que é esse teu olhar pra compor? Fala um pouquinho da tua carreira. Então, pra mim, composição é uma extensão da minha vida, né? Eu acho que, como ele estava falando, assim, que a pessoa carrega dentro dela música, sonoridades, experiências. É uma forma de manifestar tudo isso, é uma manifestação da minha existência. Então, pra mim, a música, ela é, acima de tudo, uma extensão minha, da minha vida, um legado que eu deixo, sabe? Então, pra mim, é tudo. É importantíssimo. É força de vida. Força de vida completa. Sem ela, eu não existo. E é como tu te comunica também, né? Porque, como tu é compositora, tu tem coisas pra dizer, então tu... E eu me sinto, acima de tudo, eu me sinto representante de muitas pessoas. Porque se eu tenho esse dom, essa capacidade de expressar ideias através da música, eu percebo que as pessoas acabam se identificando com isso que eu falo e eu acabo me tornando importante pra essas pessoas. Porque elas, através da minha música, se realizam, de certa forma. Bom, a gente podia continuar aqui mais um programa, né? Não, mas nós temos horário, então o nosso tempo terminou. Queria agradecer muito pra vocês a presença. Dá aqui a mão, a Clarissa, só dá rapidinho a mão pra ela ali, que agora a Clarissa vai terminar o programa com música pra gente. Vai lá, Clarissa. Viva bem, porque a gente merece, não é? Encontra que a paz do sono vai te procurar Por mais que eu tente, eu não entendo Todo esse medo de voltar Encontra que o mundo novo te faz mergulhar Por mais que eu tente, eu me detenho E nesses passos vão refazendo Sempre vendo Sempre mais Embora eu saiba o que eu entendo Alguma coisa dói Lá dentro São os anos que eu vejo Te machucar Embora eu saiba o que eu entendo Alguma coisa dói lá dentro São os anos que eu vejo Te machucar O que eu vejo Embora eu saiba o que eu entendo Alguma coisa dói lá dentro São os anos que eu vi te machucar Embora eu saiba o que eu entendo Alguma coisa dói lá dentro São os anos que eu vi te machucar